Tchau! Tem na hora, hein? Primeira vez! Encontro de casal, a gente vai pegar o ônibus da escola, que legal! E aí? É um filme! O que é isso? Nós não temos isso aqui no Brasil. O Brasil é diferente. No Brasil o bus é diferente. É 2 bus. No Brasil é diferente. Eu vou começar a testar o cara. Aqui é Carl. Um...